Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast Cara dos Esportes, um programa muito especial, é um programa que eu faço anualmente em parceria comigo mesmo com um artigo que eu escrevo todo ano, que é o ranking dos 32 quarterbacks titulares na NFL atualmente. A gente leva em conta apenas o momento do quarterback, não é qual quarterback eu gostaria de ter seguido em frente, não é o que o quarterback já fez, é o momento dele em 2020, eu todo ano faço essa lista e todo ano faço esse podcast, aliás, esse ano também você vai poder assistir e ir aqui comigo hoje para fazer, eu sei que o ouvinte sempre vai escutando, vai discordando disso, daquilo, e para fazer o papel de avatar do ouvinte, avatar do espectador, avatar do leitor também, quem lê o artigo, está o Caio Miari, meu amigo Caio Miari que escreve lá para o The Score, para o Blog Shotgun F.A., convidado recorrente aqui do podcast Cara dos Esportes, Caio, muito obrigado por aceitar o convite e a gente, nesses podcasts que a gente vem fazendo, a gente sabe que quanto mais a gente discorda, mais legal fica o programa, né? Exatamente, é, começar, antes de tudo, agradecer por ter sido convidado, né? Assim, eu já, como você falou, já fiz algumas edições do podcast Cara dos Esportes, e essa talvez seja a melhor, é quando você me convidou, é três dias atrás, né? Exatamente, é, eu adoro o quarterback, é a posição que eu mais gosto, quando a gente está avaliando o quarterback no The Score, é a posição que eu, que eu estou, é, responsável por avaliar, é a que eu mais gosto, quando você me convidou, eu adorei, e como você falou, é, os últimos podcasts que, que a gente gravou junto, que eu fui convidado, é, a gente teve algumas discordâncias, que foram discordâncias muito boas, e que deram boas, boas conversas, Então eu espero que eu consiga questionar, é, o mais, é, digamos, mais, da forma mais sensata possível, o seu ranking, claro, é a opinião de cada um, mas eu espero poder questionar pra gente conseguir o melhor debate possível É, esse ranking é a minha opinião, ele reflete a minha opinião, os quarterbacks que eu gostaria de ter em 2020, e eu estou fazendo essa lista há semanas, e você que escuta o podcast regularmente sabe, já teve o top 5 quarterbacks, e ela, é sempre, é sempre exatamente esse mesmo processo Esse processo que eu faço todo ano, todo ano eu faço a série do top 5, e aí tem a expansão pra top 32, que eu faço a lista, e depois eu faço podcast com o top 32, e eu assisto a todos os jogos da NFL, eu leio artigos de pessoas mais inteligentes do que eu, e nisso eu formo a minha opinião, junto com o que eu vejo, junto com o que eu leio, o que eu analiso de números, tudo ali entra na hora de fazer essa minha análise, você pode concordar, pode discordar, mas você pode ter certeza que, é, De vez em quando a gente vê umas listas na internet, que parece que a pessoa colocou os nomes aleatórios, não é aleatório, é algo que eu trabalhei bastante, inclusive eu fiz a lista, mandei pro Caio no sábado, e no domingo, Cam Newton assinou com o New England Pages, então eu tive que refazer, tive que refazer várias artes aqui, que eu vou usar pra quem tá assistindo no Youtube, e é engraçado até porque, no domingo de manhã, no sábado à noite, eu tinha meio que anotado mentalmente, eu tinha pensado, ah, vou avisar o Caio, que eu vou perguntar pra ele, qual a posição, ficaria o Cam Newton, se ele fosse titular, né, na lista, é, nem precisou, nem precisei, já coloquei ele aqui na minha lista, já mandei a versão atualizada pro Caio, mas Caio, vamos começar pelo topo, né? Com certeza, vamos lá, é, acho que vai ser, como eu falei, tem tudo pra ser um dos melhores, é, dos melhores, dos melhores temas que a gente tá discutindo no podcast, eu separei algumas questões aqui, tenho certeza que durante a gravação vai aparecer mais alguns. Então, vamos lá, vamos começar pela, são seis categorias, aliás, faltou falar das categorias, eu dividi em seis categorias, quando você olha a lista, é, e você que não leu a lista ainda, tá na descrição do podcast, tá na descrição do vídeo no Youtube, é, faz sentido essas categorias, quando você olha, porque, é, muitas vezes de um pro outro não tem tanta distância, mas aí já do, do outro pro quarto, aí já tem uma distância maior, então faz sentido. Dentro das categorias não tem tanta diferença, assim, entre os quarterbacks, e, eu acho que, você focar muito, a pessoa que estiver lendo e ficar irritada porque um tá uma posição acima, um tá uma posição abaixo, a diferença não é muito grande na maioria, esmagadora das vezes, e, assim, o que eu, o que eu foco mesmo, quer dizer, foco em tudo, mas, é, eu, as categorias é algo que eu boto muito, é, eu me esforço muito e penso bastante. Mas vamos pra primeira categoria, que são os melhores, e, eu acho que há uma questão se eles formam ou não a mesma categoria, e eu quero saber a opinião do Caio sobre isso, mas, na primeira colocação, eu coloquei o Patrick Mahomes, e na segunda colocação, eu coloquei o, eu coloquei o, Russell Wilson. É, Caio, você, eu, na minha opinião, esse 1 e 2 é indiscutível, você pode, se você discordar, a gente pode discutir, mas, você, acha que os dois formam a mesma categoria? Eu acho que os dois formam a mesma categoria, sim, eu acho que, assim, o Patrick Mahomes, eu acho que nenhum analista, ninguém que cobre futebol americano, consegue descrever ainda o que que tá acontecendo com ele, porque é um cara que, em três anos, né, se a gente chegar lá o primeiro ano que ele não jogou, é um ano o cara lança pra 5 miljardas, 50 touchdowns, e o outro ano o cara é campeão do Super Bowl, MVP do Super Bowl. É, 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 é algo que a gente nunca viu na história da NFL, acontecendo nas primeiras duas temporadas de um jogador. Então, eu acho que o primeiro, o primeiro lugar é pra ele, e o que o Russell Wilson tem feito é, é, é absurdo, então, é, a gente até falava, né, antes de começar, é, se eu não estiver enganado, é, assim, a única das categorias que não tem nenhum questionamento meu, porque eu concordo plenamente com o Patrick Mahomes sendo o primeiro, concordo plenamente com o Russell Wilson no segundo, eu até queria destacar, eu separei três estatísticas do Russell Wilson que eu vi durante a semana, é, o Russell Wilson tem, nas últimas três temporadas, sem passos pro touchdown, é o, é a maior marca da NFL, ele é o primeiro quarterback da história da NFL a lançar pra 30 touchdowns e correr pra 300 jardas em três temporadas consecutivas, é, e ele também, desde nas últimas três temporadas, ele tem 36 passos pra touchdown e só 5 interceptações no último quarto. Assim, é, a gente sabe que o elenco do Céreos e Rocks é muito limitado, muito limitado mesmo, desde o grupo, do grupo de recebedores até o sistema defensivo, e o time tá sempre na pós-temporada, então eu acho que, assim, o primeiro nível eu concordo 100% com você, Gabriel. Então, o, eu pedi a opinião de algumas pessoas nesse, nesse processo, né, e teve gente que acha que o Russell Wilson e o Patrick Mahomes não são, não deveriam ser na mesma categoria, deveria ser o Patrick Mahomes uma categoria, o Russell Wilson outra categoria, e aí uma terceira, uma categoria. A minha visão com o Patrick Mahomes e o Russell Wilson é que o nível de talento deles, o nível de, a capacidade deles hoje não é tão diferente assim, mas eles estão em dois lados de um espectro, que eu acredito que o Patrick Mahomes, esses dois primeiros anos dele como titular, levando em conta que ele se machucou no ano dois, ele não teria como ter jogado melhor. O Andy Reid, a comissão técnica do Kansas City Chiefs, maximizou tudo que o Patrick Mahomes poderia fazer. Ele tem um grupo de recebedores que é muito bom, e é versátil, tem jogadores diferentes, aí eu coloco o Travis Kelce também nesse grupo, porque ele é basicamente um recebedor, tem uma boa linha ofensiva, então o Andy Reid, na minha opinião, é o melhor play caller, o melhor chamado de jogadas na NFL atualmente. Então, o que o Patrick Mahomes fez até agora, ele não poderia ter feito melhor, enquanto o Russell Wilson, na minha opinião, ele está no outro lado do espectro, que ele tem que transcender o que o Pete Carroll e o Brian Schottenheimer querem. Os dois são muito conservadores, a insistência no jogo terrestre, então ele tem que superar esses dois, a linha ofensiva nunca é boa, o grupo de recebedores do ano passado foi bom, mas por muitos anos não era bom, então o Russell Wilson está do lado oposto, que o Seahawks simplesmente não usa bem o que ele sabe fazer, então por isso eu não vejo uma diferença tão grande. Claro que o Patrick Mahomes, a tendência ainda é crescer, e o Russell Wilson nesse estágio da carreira, ele alcançou o ápice dele, a tendência daqui a alguns anos, ele já começar um viés de queda, mas para mim eu vejo os dois na mesma categoria, que bom que a gente concorda nessa, Caio. Vamos passar para a segunda categoria então, já que a gente concorda nessa, eu tenho a segunda categoria que é talento imenso, mas ainda há espaço para melhorar, e eu tenho dois jogadores nelas, eu tenho o Deshaun Watson do Houston Texans, e o Lamar Jackson do Baltimore Ravens, eu já estou vendo aqui o Caio balançando a cabeça, então vou dar logo a palavra para ele. Caio, o que você discordou nessa categoria? O Deshaun Watson eu concordo 100%, eu acho que assim, o Deshaun Watson, só comentando rapidamente sobre ele, é um cara que, o time do Houston Texans tem sido bem limitado, o melhor jogador da defesa está sofrido com lesões, é um time que não é tão talentoso, enfim, e o Deshaun Watson provou não só que ele é capaz de levar os Texans para os playoffs, mas ele também é capaz de vencer jogos em janeiro, né, ele acabou de fazer, aquela jogada dele contra o Buffalo Bills foi uma das jogadas mais marcantes dos últimos anos, enfim, o Deshaun Watson para mim eu concordo, ele está em terceiro, eu acho que ele é um cara que tem que estar logo ali na parte de baixo, na categoria inferior ao Patrick Mahomes e o Russell Wilson, e eu acho que eu não tenho nenhum problema com ele. Agora o Lamar Jackson eu acho que ele está muito alto, eu não colocaria o Lamar Jackson tão alto, eu sei que, vale até lembrar mais uma vez, né, Gabriel, leva muito em conta o momento dos quarterbacks, essa lista, e o Lamar Jackson a gente está falando do cara que acabou de ser o MVP, é o jogador mais, talvez o cara, o melhor jogador da NFL na última temporada, é um cara que a temporada 2019 do Lamar Jackson foi brilhante, mas assim, eu, para te falar a verdade, se eu tivesse que listar meus quarterbacks, o Lamar Jackson, eu não sei se ele estaria entre os 10, talvez a temporada passada que ele teve... Hot take! Talvez a temporada passada que ele teve, como a gente está considerando, lembrando, se eu tivesse que listar meus 10 quarterbacks, ele provavelmente não estaria entre os 10, mas, como a gente está levando em conta a temporada passada, aí eu acho que a gente tem que colocar ele sim, mas não no segundo nível que seria, que daria para ir o quarto lugar. Eu acho que o Lamar, como, só uma coisa antes de você completar, Gabriel, eu acho que o Lamar é um playmaker indiscutível, talvez até o melhor playmaker da NFL, mas como quarterback, eu acho que ele ainda não provou muito na liga. Uau! Estou até que ver aqui meu fone, porque essa hot take aqui do Caio, mas eu vou ser bem sincero, colocando o Lamar Jackson em quarto colocado, eu estava me preparando para argumentar por que ele está baixo na lista, porque eu acho que muita gente poderia colocar ele mais para cima. E, assim, claro que eu levo em conta o momento atual, mas o 2019 não é a única coisa que eu estou avaliando. Eu levo em conta todas as informações que a gente tem disponível sobre esses jogadores. Eu me pego de surpresa, porque eu estava preparado para argumentar contra o Lamar, mas eu entendo, eu acho que o Lamar Jackson, como passador, se ele fosse só um passador, eu não acho que ele seria, aí eu concordo, eu acho que ele não seria top 10 na NFL. Ele é um bom passador, e ele deu um salto muito grande de calor para o segundo ano, e todo ano dele em Louisville, ele evoluiu bastante, e não há nenhum motivo para a gente achar que ele não vai continuar essa evolução, até porque ele tem espaço para essa evolução. Eu acho que as pessoas se pegam muito no número de passes para a touchdown dele no ano passado, foram 36, se eu não me engano, liderou a liga, ou foi perto disso, mas 16 desses 36 passes foram na Red Zone. Ok, ele tem mérito por completar passes na Red Zone, eu acho que é uma característica bem importante, mas quando o quarterback, ele passa a bola para a touchdown da Red Zone, significa que a comissão técnica chamou um passe ali na Red Zone, e normalmente é o fator mais decisivo, e se a comissão técnica chama uma corrida, significa que o drive não foi positivo para o Lamar Jackson, porque ele não teve o passe para a touchdown, então eu acredito que esse número é um pouco inflado sim, os Ravens chamaram muitos passes na Red Zone, então eu acho que esse número de passes para a touchdown é um pouco inflado. Mas a gente não avalia o Lamar Jackson só, a gente não avalia mais nenhum quarterback só pela capacidade dele passar a bola, você precisa ser, você tem um quarterback dinâmico, e todos os caras que eu listei até agora tem esse aspecto, esse dinamismo correndo com a bola, e é como você falou, o Lamar Jackson talvez seja o melhor playmaker da NFL, e talvez seja o melhor corredor da NFL, ele é um dos caras que mais quebrou tackle, quebrou mais que o dobro de tackles do segundo colocado, se eu não me engano foi o Josh Allen, e ele é um corredor fantástico, e eu acho que esse medo que muita gente tem dele se machucar por correr muito com a bola, eu acho que é um pouco exagerado, eu estava lendo um pouco sobre lesões da NFL, e a lesão mais comum em quarterback são, eu não lembro agora se é em quarterback ou sem jogador em geral, mas é coxa e ligamento do joelho, e 82% das lesões na coxa são sem contato, 72% das lesões no joelho são sem contato, então o contato não é um fator tão determinante assim, para o quarterback se machucar, e eu acredito que o Lamar Jackson vai continuar evoluindo como passador, e mesmo daqui 5, 6 anos, que talvez ele não tenha a mesma capacidade de correr com a bola, eu acho que ele vai mais do que compensar com essa capacidade dele como passador, e a gente falou sobre os Chiefs tirarem o melhor possível do Patrick Mahomes, os Ravens tiraram tudo que o Lamar Jackson poderia dar, os Ravens tiraram no ano passado. 100%, eu acho, não à toa o John Harbaugh ganhando o técnico do ano, eu acho que assim, os coordenadores, o próprio general manager, o head coach do Baltimore Ravens, o que fez com o time em geral, e tem feito, foi brilhante, eu acho que assim... Uma das melhores organizações da NFL. Ah, com certeza, e é recente, se a gente olhar o De Costa, que é o general manager, é recente, e já está entre os melhores, sem dúvida nenhuma, como eu falei, eu acho o Lamar Jackson, se a gente fosse listar playmakers na NFL, eu coloco o Lamar Jackson no topo, provavelmente, ainda mais depois da temporada de 2019, eu acho que é indiscutível, o cara foi MVP, mas, a questão das lesões, as lesões sérias de quarterbacks, é realmente isso que você falou, Gabriel, por exemplo, se a gente lembrar mesmo do De Costa, quando ele teve a lesão, uma das lesões que ele teve, foi sozinho no treinamento, foi sozinho, acontece, não é uma coisa que acontece, nem sempre durante os jogos, igual foi o Jimmy Garópolis, por exemplo, mas eu acho o seguinte, o quarterback tem que ter, um pouco mais de presença no pocket, de instinto dentro do pocket, do que o Lamar Jackson apresentou para mim, talvez seja um pouquinho mais, entre aspas, old school, digamos assim, um pouquinho mais do que a gente vê no Tom Brady, o que a gente vê no Peyton Manning, por exemplo, mas eu acho que o Lamar Jackson, principalmente desde que ele terminou a temporada, e foi um dos motivos que deu errado para ele contra o Tennessee Titans nos playoffs, foi que ele está muito mais preocupado em pegar a bola, e ele sabe o tanto que ele é bom, o talento do Lamar Jackson nasceu para jogar futebol americano, ele não estava preparado para jogar atrás do Pacá, exatamente, ele está muito mais preocupado em pegar a bola, e usar a capacidade de playmaker dele, que é absurda, ao invés de ele lançar, e para mim tem que ser o contrário para o quarterback, para mim o quarterback tem que ter a presença no pocket, tem que tentar achar o primeiro alvo, que a gente sabe como é que funciona na NFL, ah, você tem o primeiro alvo da jogada, não teve, vai para o segundo, vai para o terceiro, claro, os bons quarterbacks fazem as leituras rápidas, mas o Lamar Jackson, ele faz a primeira leitura, se não deu certo, ele já está correndo com a bola, e ele fez isso muito mais no final da temporada de 2019, ele começou melhor e foi piorando um pouquinho essa questão da presença no pocket, a questão das leituras, então eu acho o seguinte, quarterbacks que não tem presença de pocket, não conseguem virar titulares na NFL por muito tempo, então a questão do Lamar Jackson, MVP, franchise quarterback, eu concordo dele ser um dos melhores playmakers, mas eu acho que ele estava muito mais preocupado em correr do que lançar, e eu não gostei disso, por exemplo, a gente lembrar o próprio Cam Newton, que a gente ainda vai falar muito mais dele com certeza, a melhor temporada dele, até o prêmio próprio Russell Wilson, as melhores temporadas é quando eles dão certo lançando a bola, e usam as corridas como recurso, e não como uma arma, algo idealizador de jogada, para sair correndo, então eu acho que o Lamar Jackson, eu colocaria ele abaixo nessa lista por conta disso. Eu entendo, eu te acordo obviamente, claro, eu coloquei ele em quarto colocado, eu coloquei bem mais alto que você colocaria, eu acho que, a gente tem que ressaltar que o corpo de wide receivers dele não é bom, e não... Muito ruim, muito ruim, muito ruim. Não era bom com o Marquise Brown, e o Marquise Brown entrou e saiu do time por causa de lesão, então, é... isso prejudica, acho que não absolve ele totalmente, mas prejudica, e... eu acho que ele é tão especial correndo com a bola, que dá para entender essa... às vezes ele exagerar um pouco, talvez na dosagem de correr com a bola, versus olhar para a segunda, olhar para a terceira, progressão na jogada, mas eu acho que isso vem muito mais dele ser tão especial correndo com a bola, e a comissão técnica dos Ravens, saber que ele é especial correndo com a bola, eu acho que isso é algo que não me preocupa. Mas, Gabriel, só uma coisa antes de passar para a próxima, desculpa te interromper, é... a gente... se a gente lembrar, você com certeza lembra, o Michael Vick, é porque o povo... é porque a gente acaba esquecendo, e é muito de momento, esporte e tudo mais, mas o Michael Vick era mais impressionante do que o Lamar, e acabou ficando para trás pelo estilo dele, entendeu? Eu... eu... eu acho que... eu vou discordar dessa de você, eu acho que o Lamar correndo com a bola é melhor que o Michael Vick, eu acho que... o que o Michael Vick fazia impressionante, é que o... aí é difícil avaliar, porque o Michael Vick não teve o esquema montado ao redor da habilidade dele de correr com a bola, como o Baltimore Ravens fez, ele produzia a partir dele mesmo, mas... concordo. mas eu não sei se... eu não tenho certeza se ele é melhor correndo com a bola do que o Lamar, não, ele tinha um braço muito mais forte, e era bem menos... muito mais. e era bem inferior, mas, tirando isso, era bem inferior como passador ao Lamar Jackson. É, não, eu concordo com isso, a questão do sistema, para mim, você falou uma coisa muito importante, o Michael Vick poderia ter sido melhor se tivesse um esquema que produzisse para ele tanto quanto o Lamar Jackson está, mas... mas é, quantas quarterbacks que correm tanto, é aquele, como eu falei agora há pouco, eu gosto de quarterback que lança, que tem presença no pocket, que usa a mobilidade, a capacidade de playmaker, que o Lamar Jackson tem de sobra, como algo para improviso, como algo para estender a jogada, ao invés de fazer disso uma jogada, então, por isso que eu colocaria ele para baixo. Vamos avançar agora para a terceira categoria, que ela se chama Elite com questões, aliás, o que você achou das categorias, Caio? Você achou que eu... Eu não sei se eu fiquei em bastante dúvida. As categorias seriam as que talvez eu teria mudado um pouco mais, mas assim, questão de definição técnica, eu não quero dar spoiler, porque depois dessa categoria vai ter uma que eu colocar o jogador acima, então eu vou esperar um pouquinho. Beleza, então vamos passar para a terceira categoria. eu prefiro esperar um pouco na próxima, eu falo um pouco mais sobre as categorias, senão a gente vai dar um pouco de spoiler aqui. Elite, mas com questões, Elite vírgula, mas com questões. E eu tenho seis nomes aqui, eu tenho na quinta colocação o Aaron Rodgers, do Green Bay Packers, sexta colocação o Matt Ryan, dos Falcons, sétima colocação o Drew Brees, do New Orleans Saints, oitava colocação Tom Brady, do Tampa Bay Buccaneers, saiu sem hesitar dessa vez, nona colocação o Matthew Stafford, do Detroit Lions, e na décima colocação, Carson Wentz, Philadelphia Eagles. Na outra vez eu fui tentando ler a Poker Face ali do Caio, enquanto eu li a lista, mas dessa vez eu não consegui identificar onde é que está a discordância dele. Caio, e aí, pode conectar à vontade a lista. Cara, então, eu tentei separar pelo menos uma questão principal para cada categoria, essa categoria foi uma das menos até. Por exemplo, eu fiz o meu top 5 de quarterbacks, vou falar também para justificar um pouco mais as coisas. Meu top 5 seria Mahomes em primeiro, Wilson em segundo, Sean Watson em terceiro, Aaron Rodgers e Drew Brees. então, já muda um pouquinho, óbvio, a questão do Lamar Jackson é o principal. Sobre a sua lista elite, mas com questões, o termo elite entra muito um pouco na próxima categoria, porque na próxima categoria tem quarterback que eu penso que é elite, que não entrou nesse seu grupo de elite, então eu vou esperar um pouquinho para eu comentar sobre isso, mas assim, eu vou falar uma coisa que foi que eu destaquei. O Matthew Stafford tem que estar na frente do Tom Brady. Fiquei muito em dúvida quanto a isso. Ele tem que estar, eu acho o seguinte, quem me acompanha sabe que eu sou um grande fã do Peyton Manning, para mim, eu sempre falo, para mim é o maior quarterback de todos os tempos, e o Tom Brady é o segundo. São os dois quarterbacks que eu mais gosto, eu defendo o Tom Brady muito, gosto muito do Brady, mas se a gente está fazendo um ranking de quarterbacks atuais levando em conta 2019, hoje, por exemplo, eu escolheria o Matthew Stafford na frente do Tom Brady, a gente tem, só lembrando, o Tom Brady está em oitavo na sua lista e o Matthew Stafford está em nono. Assim, o Matthew Stafford na temporada passada, ele se machucou, obviamente, por metade da temporada, ele não jogou as últimas oito semanas do campeonato, mas ele estava provavelmente sendo um top 3 para MVP antes dele se lesionar. Ele estava sendo um cara muito sólido. Estava tendo a melhor temporada da carreira. Sem dúvida, exatamente. E a gente está falando de uma carreira que é boa, uma carreira das mais subestimadas, o Matthew Stafford foi um dos caras mais subestimados da liga. Ele tem um jogo corrido que é horroroso. Assim, a defesa do Detroit Lions, a gente pode colocar entre as três piores da NFL, talvez, tem gente que pode até argumentar que é a pior da NFL, foi a pior da NFL. Pior pass rush da NFL. Sim, colocou muito dinheiro lá no Trey Flowers, mas não deu resultado, grupo de linebackers horroroso, secundária passando por reformulação. Enfim, eu acho o seguinte, nessa questão, eu obviamente eu colocaria o Lamar mais ali na parte de baixo, ali aonde que a gente teria, que você tem hoje, o Matthew Stafford, o Carson Wentz, que é nono décimo, talvez o Lamar ali brigando para fazer o top 10, talvez saindo um pouquinho ali, e eu colocaria o MF Stafford acima do Tom Brady. Eu também colocaria o Drew Brees acima do Matt Ryan, mas aí eu já acho que é muito mais como você falou, é impossível você achar alguém, Gabriel, que vai concordar 100% com a sua lista, concordar os 32 quarterbacks com a sua lista. E aí eu já acho que o Tom Brady, perdão, e o Matt Ryan e o Drew Brees é muito mais por opção. Eu sei que o braço do Brees não é mais o mesmo, mas, cara, quando o Brees jogou ele ainda mostrou a essência de sempre. Na temporada passada ele perdeu algumas partidas por estar lesionado. Claro, os playoffs do Drew Brees têm sido questionáveis e tudo mais, mas dessa lista, a principal mudança desse grupo que você definiu como elite, mas com questões, seria que eu colocaria o Matthew Stafford acima do Tom Brady e o Carson Wentz talvez acima do Brady também. Claro, o Brady atual, a gente não está falando de história, porque história o Brady estaria acima desses dois indiscutivelmente. Então, eu fiquei muito em dúvida entre Matthew Stafford e Tom Brady. E eu acho que você falou do Drew Brees na frente do Matt Ryan, mas eu acho que tem uma distanciazinha do Matt Ryan para o Drew Brees, porque, e quem leu o texto sabe, o meu medo com o Drew Brees é que, e eu já falei isso no podcast do Top 5 Quarterbacks, eu acho que na época do Top 5 Quarterbacks ele era o meu sexto colocado, mas obviamente ele caiu aí depois quando eu fui analisando mais. O meu medo do Drew Brees é ele estar entrando no ano Payton Man em 2015. Ele teve um 2018, 80% do 2018 dele foi nível de MVP e eu acredito que se ele mantém por 100% da temporada regular ele teria sido o MVP, só que ele caiu em dezembro e caiu nos playoffs e a queda foi muito física, o braço dele não era mais o mesmo, ele não estava conseguindo fazer todos os arremessos, aí vem 2019, ele começa muito bem o ano, sofre aquela lesão que é aquela lesão que se não me engano ele bateu com a mão na cabeça do Silvio, foi até o Aaron Donald se eu não me engano, agora eu não lembro, enfim. Foi, foi sim, foi contra os Rams. E aquilo ali não é coisa de declínio, aquilo ali é um acidente de trabalho, acontece, mas aí ele voltou, ele voltou bem também, mas não era o Drew Brees e em dezembro ele caiu, em janeiro ele jogou mal e foi um dos motivos pelo qual o New Orleans Saints, talvez o principal motivo para o New Orleans Saints ter perdido aquele jogo para o Minnesota Vikings e me assusta muito ver esse declínio dois anos consecutivos e o Tom Brady eu acho que ele é um ponto totalmente fora da curva e o Tom Brady ele já apresentou declínio em 2018, só que o Tom Brady não teve um período que ele despencou, ele teve aquele declínio em 2000, ele foi eleito MVP em 2017, não teria sido MVP se o Wentz não tivesse se machucado, mas o Wentz se machucou e ele foi MVP, 2018 ele já deu um pequeno declínio, em 2019 eu acho que é muito mais o que estava ao redor dele do que uma acentuação desse declínio, então eu não acredito que o Tom Brady ele vai dar uma queda livre como aconteceu com o Peyton Man em 2015. O Drew Brees eu já tenho esse medo, o Drew Brees eu já vi dois anos seguidos, ele terminar dezembro mal, jogar mal em janeiro e ser um dos motivos pelo qual o Saints perde o jogo de playoff, então eu tive muito mais perto de colocar o Tom Brady acima do Drew Brees do que de colocar o Drew Brees acima do Matt Ryan, eu acho que tem um argumento muito justo para colocar o Tom Brady na frente do Drew Brees, eu só acho que o Drew Brees ainda tem um teto maior do que o Tom Brady, mas eu acho que o piso do Tom Brady é bem mais seguro, em geral nessa lista, não foram em todos os casos, em geral eu fui com um quarterback que tem o teto maior e por isso o Drew Brees está na frente. o Stafford e o Brady foi um que eu fiquei muito em dúvida e eu perguntei para várias pessoas e perguntei para o Rodrigo, perguntei para o João, perguntei para o Queiroz, perguntei para um amigo meu que trabalha no Pro Football Focus e assim, eu estava muito em dúvida porque o Stafford, ele, concordo plenamente com o que você falou, o Stafford jogou em nível ali borderline quase de MVP, não sei se MVP como top 3 como você falou, mas ele estava ali mais ou menos ali no top 5 pelo menos e estava tendo a melhor temporada da carreira dele, o novo coordenador ofensivo o Darren Breville recuperou o Stafford que arrisca passes longos e isso tem muito a ver também com o corpo de agressivos melhorando, o Kenny Gollody dando um salto, o Marvin Jones liderou a NFL em touchdowns recebidos. Exatamente, o Daniel Mendola também é um bom slot receiver, só que eu teria colocado o Stafford na frente do Tom Brady não fosse o Matthew Stafford ter terminado o ano machucado e ele quebrou um osso nas costas que soa muito mal parece que não é tão grave quanto soa mas ainda assim ele terminou o ano na Injury Reserve com uma lesão nas costas isso me assusta lesão nas costas não é algo simples por mais que o Stafford ao que tudo indica está totalmente recuperado totalmente liberado para treinar mas se o Stafford tivesse terminado a temporada 100% saudável ele estaria na frente do Tom Brady mas eu acredito que o Brady ainda nesse estágio da carreira eu ainda colocaria ele com um piso mais alto e com uma comissão técnica bem melhor do que a do Detroit Lions é assim eu acho que eu fiquei feliz quando eu vi que você colocou o Matthew Stafford no top 10 porque a gente viu o Matthew Stafford muitas vezes né Gabriel assim talvez é o cara mais o quarterback mais subestimado dos caras que são realmente quarterbacks titulares da NFL talvez o mais subestimado eu acho que é um produto dele jogar na franquia provavelmente a franquia de menos sucesso na NFL ele provavelmente é o melhor quarterback dos piores times da NFL a gente pode dizer assim mas é assim eu acho que eu não tenho muito para comentar como eu falei eu concordo muito quando você fala do Drew Brees a questão dos playoffs o Drew Brees nos playoffs é muito mais questionado deveria ser muito mais questionado do que a gente vê porque o Drew Brees nos playoffs era para ele ter vencido muito mais do que ele realmente venceu mas mas eu levo muito em conta a temporada regular e como você falou ele não tem o braço dele obviamente não é mais o mesmo mas eu acho que para vencer uma partida eu ainda escolho o Drew Brees ao invés do Matt Ryan se você me perguntar é por isso que no meu top 5 o Drew Brees entraria por isso que eu colocaria ele acima do Matt Ryan e obviamente como eu falei antes eu acho que eu não gostei nada do que eu ouvi do Tom Brady infelizmente nada não gostei do que eu ouvi dele na temporada passada por isso que eu colocaria ele no top 10 ainda por ser o Brady por respeito exatamente e por ser um cara que no final das contas é aquele cara que vai ganhar o jogo ele não precisa fazer passos maravilhosos não precisa ter 3 touchdowns 400 jardas por partida nada disso mas ele vai garantir uma vitória ele sabe o que ele vai fazer porque são poucos erros então eu acho que o Brady eu acho que eu gostei muito que você colocou o Brady e o Matthew Stafford no top 10 claro eu teria trocado uma coisa mas é isso eu acho que o Aaron Rodgers teria colocado um pouquinho pra cima porque ele tá mal ele não tá sendo o mesmo não mal né mas digamos que ele não é o mesmo o Aaron Rodgers mas eu acho que o teto do Aaron Rodgers é algo que a gente viu o áudio do Aaron Rodgers é algo que a gente talvez nunca tenha visto na história da NFL mas assim eu gostei eu gostei eu gostei desse Elite mas com questões eu gostei eu acho que ainda faltou alguns nomes mas a gente vai falar disso agora então sobre o que você falou o Drew Brees tem um teto pra vencer um jogo você preferiu o Drew Brees eu acho que é um ponto super justo eu acho que o teto do Drew Brees num jogo só ainda é mais alto que o teto do Matt Ryan mas aí eu tô pensando na temporada e na temporada eu acho que o Matt Ryan ele eu confio mais nele que permaneceu mesmo fisicamente e tecnicamente por uma temporada inteira do que o Drew Brees nesse ponto sobre o Aaron Rodgers eu acho que principalmente em 2011 que eu acho que foi melhor do que em 2014 talvez tenha sido 2011 talvez tenha sido o ano que a posição de quarterback foi jogada no maior nível na história da NFL eu acho que é ou o Aaron Rodgers de 2011 ou o Damarino de 84 se eu não me engano agora eu tô em dúvida isso 84 84 eu acho que eles estão ali na discussão que o Aaron Rodgers ele chegou num nível que pouquíssimos quarterbacks chegaram na história da NFL mas a gente já tá alguns anos esperando ele recuperar esse nível 3 anos 3 anos pelo menos que a gente tá esperando não é nem só aquele nível porque aquele nível como você falou a gente tá falando do nível que na história da NFL provavelmente não vai acontecer de novo mas mas é um nível que que é um nível de super elite como a gente espera de um quarterback como ele claro teve as desões tudo mais mas o fim das contas a gente vai chegar no final da temporada e vai lembrar cadê o Aaron Rodgers cadê os Packers e ano passado os Packers chegaram longe e tudo mais mas a campanha dos Packers ano passado foi uma das campanhas mais enganosas da NFL a gente olha e fala assim cara a gente olha pra esse time esse time venceu 13 jogos chegou tão longe nos playoffs mas assim o futebol americano foi bem bem mais ou menos então eu concordo com você a questão do Warriors se a gente pudesse ilustrar colocar se uma setinha pra baixo ele tá a tendência dele aí pra baixo eu concordo e só uma coisa que você falou sobre o Matt Ryan eu acho que a gente tem que dar muito mérito pro Matt Ryan porque ele joga com uma condição técnica muito pior do que o Drew Brees com certeza eu não colocaria como eu falei o Drew Brees daria acima pra mim mas o Matt Ryan ele sai coordenador ofensivo entra coordenador ofensivo claro manter o mesmo nível de MVP é uma questão de detalhes mas ele mantém um nível consistente todo ano ele tem um head coach que não é tão bom ele tem um jogo corrido que é bem abaixo da média o sistema defensivo além de não ser ótimo sofre com lesões todo ano então eu gostei também de ter dado um pouco de mérito pro Matt Ryan vamos passar pra próxima categoria que é a categoria número 4 que eu coloquei como nome precisam provar ou seja essa é ótima essa é ótima todos os quarterbacks aqui eu acho que eles tem algo a provar alguns mais jovens outros mais velhos mas eles precisam provar e a lista é Dak Prescott em décimo primeiro o Big Ben Roethlisberger em décimo segundo Baker Mayfield na décima terceira colocação Jimmy Garoppolo em décimo quarto Kirk Cousins na décima quinta colocação Ryan Tannehill na décima sexta colocação e Kyler Murray na décima sétima colocação Kyler Murray do Arizona Cardinals entrando no segundo ano dele na NFL e aí Caio pode falar então vamos lá eu separei duas questões para isso para as principais eu acho o seguinte os quarterbacks essa é até uma pergunta que eu vou fazer para você porque realmente eu não sei mas os quarterbacks que você colocou nesse grupo significam que você não considera eles elite da NFL? eu quis dizer que vou até voltar a lista aqui para a tela para quem está assistindo e eu até posso falar de cada um eu acho que se a resposta for positiva do que eles precisam provar eu acho que eles podem ser elite ou por exemplo no caso como Kyler Murray se ele continuar a progressão que a gente espera dele ele pode vir a ser elite vou falar rapidamente vou passar rapidamente por cada um Dak Prescott precisa de mais consistência temporada de Brook fantástico teve anos teve uma sequência no ano passado que ele jogou por período legítimo como um dos 5 6 melhores quarterbacks da NFL não conseguiu sustentar nunca conseguiu sustentar na carreira Big Ben Roethlisberger 100% a questão é física como ele vai voltar da lesão no cotovelo direito e ele jogando ele se ele tiver 100% fisicamente eu acredito que ele vai voltar para a categoria de cima então minha dúvida com Roethlisberger 100% física Baker Mayfield um ano de rookie fantástico um dos melhores anos de rookie da história recente da NFL a queda dele no segundo ano foi só por causa Freddy Kitchens por causa da linha ofensiva que deu tudo errado e tudo deu errado em Cleveland ou o primeiro ano foi miragem eu acho que não eu acho que ele pode retomar na sequência do primeiro ano mas ele vai precisar provar Jimmy Garoppolo é a segunda offseason dele como titular incontestável 100% saudável e ele tem o Kyle Shanahan o Matt Ryan o segundo ano dele com o Kyle Shanahan foi o ano que ele foi MVP o Jimmy Garoppolo teve jogos incríveis no ano passado teve momentos que ele levou o 49ers a vitória ele precisa de mais consistência Kirk Cousins parecido com o Jimmy Garoppolo já teve momentos espetaculares eu quase coloquei ele para baixo porque eu não sei se eu acredito que ele tem como provar ainda mas ele já teve momentos espetaculares na carreira dele você pega a temporada dele e questão número de passe estatísticas avançadas o Kirk Cousins tem números ótimos só que ano após ano após ano após ano chega no momento importante chega na hora de enfrentar o time difícil ele vai mal então eu tenho muito para trás com o Kirk Cousins e eu acho que muita gente critica ele mais do que ele realmente merece Ryan Tannehill foi de forma legítima um dos melhores quarterbacks da última temporada ele jogou em altíssimo nível o Ryan Tannehill melhor rating da NFL melhor rating da NFL verdade mas é um ponto totalmente fora da curva da carreira dele ele teve momentos bons em Miami da lesão mas ano passado foi totalmente fora da curva não dá para acreditar muito que ele vai se manter nesse nível a questão é o quanto ele vai regredir ele pode regredir e ainda ter que subir ele aqui nessa lista é o que eu estou tentando projetar um pouquinho de progressão e o Keller Murray ele tem que provar apenas que ele vai estar que normalmente o quarterback calor que mostra muita promessa o grande salto dele é do ano 1 para o ano 2 ele vai ter que provar que ele pode dar esse salto os Cardinals estão construindo bem ao redor dele então isso é o ponto que cada um desses sete nomes precisa se provar foi minha premissa dessa categoria tá eu gostei quando você descreveu a categoria que se alguns nomes dessa categoria provarem para o lado positivo eles entram no grupo acima que é o grupo de elite porque foi uma das coisas que eu escrevi o Dak Prescott e o Big Ben para mim são elites da NFL hoje eu acho que é justo e aí tipo assim só para explicar também para quem está vendo o vídeo e ouvindo lendo e tudo mais você colocou ele no nível abaixo do grupo de elite mas eu acho o seguinte essa parte ali do oitavo ao décimo segundo da NFL é muito complicado é muito detalhezinho é muita opinião mas como você falou o Big Ben se o Big Ben volta e é o Big Ben de sempre ele é elite assim acho que indiscutivelmente é um cara que estabeleceu as maiores marcas da carreira em jardas e passa para touchdown em 2018 quando ele teve saudável ele não jogou praticamente ano passado o Dak Prescott é o Dak Prescott talvez seja o cara que mais discorde opiniões hoje o cara que mais atraia e eu sou um defensor do Prescott não tem muito meio termo com Prescott tem gente que ama tem gente que detesta exatamente eu acho o seguinte eu não sei se eu chego a discordar com a questão dele ser o décimo primeiro melhor da NFL eu acho que até eu já falei isso antes aqui em outras participações do podcast pra mim tem sempre aquela questão de dois acima ou dois abaixo se você colocar o Dak Prescott em nono da NFL talvez pode colocar acho que é uma questão de muita opinião então eu não tenho muito problema com ele ser o décimo primeiro como eu falei antes eu só colocaria o Dak Prescott assim como eu colocaria o Big Ben e seriam os dois únicos desse nível que eu colocaria no grupo que eu coloco também como elite que a gente teve todos iguais como você falou se esses dois quarterbacks provarem positivamente eles também entram foram as duas únicas coisas que eu teria pra destacar e na parte de baixo cara eu acho o seguinte pra mim o Jimmy Garoppolo tá muito alto na lista a gente mas não quero dar spoiler pra lista de baixo mas pra mim o Jimmy Garoppolo tinha que estar na lista de baixo colocaria na lista de baixo e eu te pergunto o seguinte se preferiria hoje pra ganhar um jogo amanhã ter o Kyler Murray ou o Jimmy Garoppolo ou o Ryan Tannehill eu teria na ordem que eu tenho eles no ranking eu teria o Jimmy Garoppolo um Ryan Tannehill dois e o Kyler Murray três eu colocaria eu acho que o contrário totalmente o contrário que você colocou não o contrário eu colocaria o Kyler Murray primeiro o Garoppolo segundo e o Tannehill em terceiro nas minhas anotações eu coloquei que eu achei que o Kyler Murray estava um pouquinho abaixo claro a gente está falando de um cara que foi calouro é projeção a gente está fazendo projeção é um cara que as defesas vão estar sabendo mais sobre ele ele não foi brilhante em termos de produção os bons sinais do Murray como primeiro anista foram muito mais pelo aquilo que a gente sabe do que ele pode produzir por estar encaixado no sistema ideal por ter um grupo de recebedores interessante e agora ainda melhor com o DeAndre Hopkins um jogo corrido surpreendente com o Kenyon Drake enfim mas assim se eu não sei preciso de um time de um quarterback para ganhar um jogo eu escolho o Calermão e a frente do Jimmy Garoppolo do Lion Tannehill e eu já completando eu colocaria o Kirk Cousins a frente do Jimmy Garoppolo também eu gostei da onde você colocou o Baker Mayfield eu acho que é um cara também que pode ser meio que 8 ou 80 mas eu acho que 13º da NFL com altos e baixos dele eu gostei mas eu colocaria ele 14º logo após dele o Kirk Cousins seguido do Kyler Murray em 15º e aí sim Jimmy Garoppolo e o Lion Tannehill mas já para destacar que eu colocaria os dois na categoria de baixo eu limitaria essa categoria para colocar na categoria de baixo a gente vai falar mais depois mas meus principais pontos são Dak Prescott e o Big Ben na elite Kyler Murray a frente do Jimmy Garoppolo assim como o Kirk Cousins então depois do Big Ben acho que Baker Mayfield Jimmy Garoppolo o Cousins o Tannehill Murray apesar de serem quarterbacks bem diferentes eu não vejo tanta diferença assim a minha questão o Cousins acho que o melhor braço nesse grupo provavelmente seria o Baker Mayfield eu acho que o Cousins tem mais braço que o Garoppolo mas eu acho o Garoppolo mais preciso e o eu acho que as críticas em relação ao desempenho do Jimmy Garoppolo no Super Bowl são um pouco exageradas eu acho que ele tem responsabilidade pela derrota mas eu acho que são exageradas e eu acho que o Kirk Cousins tem um histórico de assim eu não gosto de fazer aquela coisa clichê de ah momento chave ele vai mal porque você acompanha na história da NFL na história da NBA na história dos esportes o cara ele vai mal ele sempre vai mal em um jogo importante até o momento que ele vai bem e é porque e aí todo mundo esquece exatamente marca muito mais quando a pessoa vai mal só que o Cousins ele já tá com ele entrou na NFL em 2012 a gente tá entrando em 2020 são acho que nove temporadas oito como titular se não me engano e ele ainda não teve o momento que ele virou essa mas Gabriel só pra te perguntar sobre o Cousins é cara o que ele fez contra o Saints em New Orleans na temporada passada merece muito crédito merece pra mim merece muito crédito assim cara tudo bem o Saints tem a questão dos playoffs o Drew Brees não tem sido o mesmo mas cara se eu ir pra New Orleans o time do Saints de elenco talvez pra mim um dos cinco maiores da NFL contra o Sean Payton contra o Brees e o Cousins querendo ou não aquele passe pro Kyle Ruda foi o Cousins que tava lá e ele conseguiu vencer o Saints lá eu concordo 100% ele nos jogos que mais importam o rendimento dele não é o mesmo de antes mas mas eu sou dos caras que dão um pouquinho mais de crédito porque o Cousins do que a maioria das pessoas é mas eu posso te garantir vai ter mais gente olhando pra essa lista e reclamando do Cousins muito alto vai ter mais gente do que reclamando que ele tá muito baixo isso eu posso te garantir porque mas muito alto eu também já discordo pelo pelo dedo ali no no pulso dos fãs de NFL aqui no Brasil que eu tenho no Twitter eu acho que o pessoal vai reclamar um pouco dele alto vamos pra próxima categoria e a categoria número 5 que são jogadores que não são capazes de transcender um time ruim eu acho que é bem bem explicativo eu acho que eles vão jogar no nível do time ao redor deles e se o time tiver problemas eles não vão conseguir compensar esses problemas enquanto os caras que a gente falou até agora eles conseguem compensar com graus com graus de diferença mas eles conseguem compensar então vamos aqui pra quinta categoria não são capazes de transcender um time ruim décimo oitavo Derek Carr dos Raiders décimo nono é a maior categoria então a gente não vai falar nome por nome quer dizer não vai analisar nome por nome mas décimo nono Jared Goff dos Rams vigésimo Cam Newton no England Patriots eu quero que a gente vai começar falando do Cam Newton porque eu eu reagi meio que de última hora no último podcast eu quero a opinião do Caio também sobre a ida dele para os Patriots mas na vigésima primeira colocação Terry Bridgewater do Carolina Panthers vigésima segunda colocação Joe Burrow do Cincinnati Bengals vigésima terceira Phillip Rivers dos Colts vigésima quarta Sam Donald dos Jets vigésima quinta Garnet Minshew dos Jaguars vigésima sexta Nick Foles dos Bears vigésima sete Tua Tagovailoa do Miami Dolphins vamos começar pelo Cam Newton Caio é eu de novo mudei pra mudei pra categoria errada em vez de voltar pra gente pra quem tá assistindo já anotou o que você achou da contratação eu quero dar minha opinião depois de tendo um pouquinho mais de tempo pra digerir essa notícia mas eu quero saber sua opinião o que você achou da saída do Cam Newton pro New England Patriots cara eu gostei muito eu gostei muito Gabriel eu acho que que foi uma contratação que foi boa pros Patriots e boa pro Cam Newton acho que foi boa pra NFL também com certeza é ver um quarterback de talento e de potencial inegável jogando com talvez provavelmente o maior head coach da história da NFL e assim cara é muito bom ver o Cam Newton substituindo o Tom Brady é algo assim é muito interessante eu gostei muito da contratação porque eu acho o seguinte se tinha um time pro Cam Newton conseguir ter sucesso é o New England Patriots e eu acho que o Cam Newton merece crédito por ter esperado na free agency apesar de ele não ter recebido muitas propostas e eu acho que os Patriots foram muito bem porque vão conseguir assinar claro os Patriots ainda tem que fazer um pouquinho de ajuste em termos de teto salarial mas eu acho que os Patriots vão conseguir assinar com o quarterback que o potencial dele é enorme por um contrato que oferece risco zero e podem extrair o teto pros Patriots é muito alto como o Cam Newton então assim eu gostei eu gostei da contratação eu já adianto que gostei também da onde você colocou ele no ranking mas sobre o Cam Newton em si foi uma contratação que eu gostei porque eu vejo o Josh McDaniels e o Cam Newton com uma boa química entre os dois eu acho que ele pode encaixar no sistema de jogo dos Patriots com os passes mais curtos os passes ali pros running backs eu tenho um pouquinho de dúvida quanto à linha ofensiva se o Cam Newton vai segurar demais a bola mas ao mesmo tempo o Josh McDaniels vai poder trabalhar a mobilidade do Cam Newton aparentemente ele está 100% saudável do que ele estava então eu gostei da contratação do Cam Newton sim então eu acho que o grande ponto que vai definir o nível de sucesso que ele vai ter é a questão física porque eu até escrevi sobre isso no blog e o Cam Newton ele não é um passador bom o suficiente porque ele tem problemas de precisão ele não lança com muita antecipação então ele não é bom o suficiente como passador pra compensar se a habilidade atlética e o canhão no braço dele não estiverem mais lá e não estiverem em 2018 e 2019 2017 também ele teve problemas físicos também mas eu acredito que ele ele nunca vai alcançar o nível de 2015 fisicamente tecnicamente nunca vai alcançar mas eu acredito que ele vai poder chegar o mais perto disso possível porque pela primeira vez ele teve tempo pra se recuperar ele não forçou com uma lesão ele jogou dois jogos ano passado e fechou a temporada injury reserve pôde se recuperar e recuperar o corpo dele então acho que a melhor versão possível fisicamente do Cam Newton aos 31 anos a gente vai ver e 31 anos não é tão velho assim né eu acho que num cenário realista ele pode ter mais bons anos eu te colo um pouco de você eu não acho que o Cam Newton vai se adaptar ao sistema dos Patriots eu acho que muito mais o sistema dos Patriots vai se adaptar ao Cam Newton porque ele não tem capacidade de fazer o que o Tom Brady faz mas o Tom Brady também não tem capacidade de fazer a maioria das coisas que o Cam Newton faz a questão da mobilidade eu acho que a gente vai ver os Patriots utilizando a mobilidade dele talvez não tanto como corredor em corrida desenhada como os Panthers faziam mas eu acredito que a gente vai ver ele muito em movimento vai ver ele ali em terceira descida curta e linha de gol aí ele vai correr com a bola mesmo mas vai ter eles vão eles vão encontrar formas de no esquema tático abrirem alvos abrirem o Julian Edelman rápido pra ele e vai depender muito do Nakiel Harry e do Mohamed Sanu jogarem bem melhor bem melhor do que eles jogaram em 2019 mas eu acho que pode dar certo eu acho que tem um potencial grande pra dar certo assim potencial grande eu acho que a melhor versão do Cam Newton realista hoje eu não acho que é suficiente pra vencer o Super Bowl mas eu eu começava a ver o Buffalo Bills como a força nessa divisão mas eu volto a ver o New England Patriots como o favorito na EFC Lash com o Cam Newton e a questão vai ser o quão saudável ele vai estar e acho que um ponto que a gente não pode subestimar é que o Cam Newton ele a gente falou sobre o Lamar Jackson tudo que os Ravens fez foi pra maximizar o Lamar Jackson o Cam Newton por exemplo o ano de 2015 dele foi fenomenal uma das melhores temporadas de MVP da história recente da NFL era tudo o Cam Newton ele tinha Philly Brown Ted Gane Jr e Jericho Cotter como wide receivers era tudo ele os Panthers nunca conseguiram maximizar o que o Cam Newton podia fazer insistiram muitos anos com o Mike Schula que eu nunca gostei como coordenador ofensivo o Scott Turner nessa altura da carreira também não acho que ele é um dos melhores coordenadores ofensivos da NFL e ele vai ter o Josh McDaniels agora que é um dos melhores coordenadores da NFL Bill Belachick nem se fala então o que o Cam Newton tiver pra oferecer agora ele vai oferecer com os Patriots e o Cam Newton você falou ele liderou os Panthers obviamente em touchdowns aéreos mas também em touchdowns corridos naquela temporada em 2015 35 passos pra touchdown 10 touchdowns corridos eu concordo com a questão que você tocou na divisão a divisão agora ficou muito interessante porque o Josh Allen precisa se provar e vai ter um cara em cima dele eu sei que você tem um carinho especial pelo Buffalo Bills pode revelar não tem não tem um carinho especial pelo Buffalo Bills assim gosto dos Bills um dos times até que eu mais gosto mas não é um carinho especial mas eu acho que eu ainda coloco os Bills como favorito pela incerteza do Cam Newton mas eu concordo que sem sombra de dúvida os Patriots estão na briga e eu até acho que eu não duvido nada do meu Belichick em termos de Super Bowl eu acho que eu ainda quero ver como é que vai estar a linha ofensiva e o grupo de linebackers depois que o Carl Van Noy saiu também o Jamie Collins saiu e tudo mais mas eu acho assim eu gostei muito da condenação do Cam Newton eu acho que os Patriots precisavam de um cara que eles poderiam arriscar que eles poderiam contar que vai ter impacto imediato sem precisar arriscar muito e eu acho que o Cam Newton vai ser um cara e vai ser esse cara é aquela charada negócio de Jared Steadan chega né acho que ele pode até ter potencial mas não tem disputa o Cam Newton é o cara é o titular e aí Gabriel é até interessante porque se os Patriots acharem que o Steadan pode ser o quarterback futuro ele continua no banco de reservas tem mais um ano pra se preparar exatamente o Cam Newton não é um grande professor que vai ensinar jogadas e tudo mais mas assim você tá ali no banco de reservas ganhando mais experiência treinando com um cara que já foi MVP com o Josh McDaniels que é um dos melhores coordenadores ofensivos da história da NFL com o Bill Bullichick então o Jared Steadan fica por mais um ano os Patriots só ganham em ter o de Steadan mas é experiente então mais uma vez eu acho que o Bill Bullichick foi muito inteligente em pegar o Newton é assim o Steadan ele era um prospecto muito bem visto saído do high school ele teve uma carreira conturbada no college football porque ele assinou com Baylor e Baylor teve o escândalo lá de abuso sexual ele saiu de Baylor foi pra uma community college né que chama depois ele assinou com Auburn num momento não tão bom de Auburn assim então ele não foi a melhor versão dele no futebol americano universitário então eu acho que ele tem potencial mas vamos voltar pra lista aqui vou até relembrar aqui a lista eu botei na tela pro pessoal que tá assistindo é Derek Carr Jared Goff Cam Newton Don Terebidwater Joe Burrow Philip Rivers Sam Darnold Gardner Minshew Nick Foles e Tua Tagovailoa 27º eu considerei o Tua eu até acho que o Ryan Fitzpatrick é mais provável que ele comece como titular mas eu achei mais divertido considerar o Tua então Caio o que você discordou dessa lista? então primeiro dois caras que eu achei que foram a colocação que eu concordei 100% que foi o Cam Newton e o Joe Burrow e eu acho que como você falou o Ryan Fitzpatrick deve ser o titular na semana 1 mas o Tua é mais interessante ele é de fato titular dos Dolphins ele pode se não ser agora mas ele vai ser um dia a gente sabe que é ele exatamente eu acho o seguinte lembrando a gente está você escreveu não são capazes de transcender um time um time ruim pelo menos pra mim a gente ainda não sabe o que vem do Joe Burrow do Tua Tagovailoa então eles são uns caras que não tem o benefício da dúvida nesse caso porque eles não podem ser colocados à frente pelo fato de eles serem calouros mas sobre sobre o grupo de uma forma geral eu achei que o Ted Bridgewater está um pouco alto eu colocaria ali por exemplo aquela questão aquela mesma pergunta pra vencer um jogo hoje pra ter como quarterback não é nem pra vencer um jogo hoje mas eu acho que eu escolheria o Tua acima do Gardner Mitchell e do Ted Bridgewater eu acho assim como o Joe Burrow acima do Ted Bridgewater o Ted Bridgewater pra mim ele tem muitas questões eu acho que ele era muito mais fruto do esquema ofensivo do que os Santos fizeram do que o próprio Ted Bridgewater claro 2015 ele foi liderou os Vikings e tudo mais mas assim recentemente eu achei eu não achei que o Ted Bridgewater foi tão bem e por isso que eu achei que que ele ficou um pouco alto eu teria colocado o Tua Tagovailoa acima dele e o Joe Burrow também acima do Ted Bridgewater é o Tua ele assim é um clássico exemplo aqui de que não é a lista dos que eu gostaria de ter seguido em frente é pra 2020 e o Tua ele perde pontos por ser um calouro num ano que não tem off-season e um calouro que terminou a temporada dele no college sofrendo uma lesão séria se ele tivesse saudável e se não tivesse pandemia eu acho que ele estaria mais pra cima e acho que o Joe Burrow estaria mais pra cima também é sobre o Ted Bridgewater e foi um dos caras que eu tive dificuldade mesmo na lista eu não gostei da contratação dele pros Panthers eu tento isolar um pouco aqui nessa avaliação o quarterback porque eu acho que o Ted Bridgewater ele tem uma característica valiosa que ele não vai te perder ele não vai ser o motivo que você vai perder jogos eu acho que você pode perder jogos por ele ter limitações mas ele não vai cometer erros ele mas ele também não vai elevar o nível do seu time eu acho que ele é um ele é um quarterback pra um time como o Saints que tem um um dos melhores elencos se não o melhor elenco da NFL eu acho que o Ted Bridgewater é o reserva ideal e ele entrou jogou em altíssimo nível num time como o Spanthers que tem problemas sérios na linha ofensiva não tem um bom corpo de recebedores é eu não gosto do encaixe mas aqui eu tentei isolar um pouco mas respondendo a sua pergunta eu acho que o Ted Bridgewater é um cara que se eu tiver que escolher ele não vai perder o jogo não vai perder o jogo pra mim mas ele também não vai vencer e eu acho que ele tem um piso relativamente alto mas um teto mais baixo do que desses caras acho que tirando o Nick Foles que eu tenho bastante vou dizer eu não gosto do Nick Foles eu também não gosto ele teve aquele ano fantástico com o Chip Kelly em 2012 e ele teve uma sequência muito boa no ano do Super Bowl e as pessoas ignoram tudo que ele fez no resto da carreira e o resto da carreira dele é péssimo teve péssima passagem para os Rams e mesmo depois dos Eagles depois daquele ano ele foi muito mal e tal então eu acho que as pessoas dão um passe muito grande pro Nick Foles mas tirando o Nick Foles eu acho que o Ted Bridgewater ele tem um piso mais alto desses aqui então por isso que eu acho que ele é um cara relativamente seguro mas eu detesto esse encaixe dele com os Panthers eu tenho dois nomes pra te perguntar que foram dois nomes que eu fiquei em dúvida aliás um nome que eu fiquei em dúvida um nome que eu me senti bem seguro em colocando mas eu acho que muita gente pode discordar primeiro esse 23º o Phillip Rivers pra mim o Phillip Rivers entrou no estágio Eli Manning dos últimos 3 anos na NFL eu achei que ele foi péssimo na última temporada eu não gostei da contratação dos Colts eu não acho eu não vejo um cenário que os Colts vão brigar de verdade na temporada com o Phillip Rivers você acha que eu estou sendo muito duro com ele ou você concorda ou você está no meio termo não eu acho que você está sendo um pouco duro com ele eu gostei da contratação dos Colts eu gostei do fato de contratar do Phillip Rivers mas assim eu também sou um cara que protege muito os quarterbacks veteranos os caras que eu quando eu comecei a acompanhar eram os caras que dominavam a NFL mas eu acho o seguinte a contratação dos Colts os Colts precisavam de um quarterback que poderiam impactar agora a gente já viu quarterbacks com anos ruins o 2019 do Phillip Rivers não tem nem como defender foi ruim foi muito abaixo da média isso daí tem que admitir mas o 2018 do Rivers foi das melhores temporadas da carreira dele a gente está falando de um cara que está entre os melhores quarterbacks da geração dele na NFL então claro eu não espero que ele vai ser aquele cara que ele foi em 2018 por exemplo que estava lançando touchdowns estava convertendo terceiras descidas e estava protegendo muito bem a bola não lançando interceptações e não sofrendo fumbles mas ao mesmo tempo se a gente pegar o meio termo entre o Phillip Rivers de 2019 e 2018 pode dar ao time do Janápolis Colts uma chance real de pelo menos fazer uma campanha decente nos playoffs porque é um time que que tem o Frank Wright fazendo um trabalho muito bom acabou de pegar dois caras no draft para ter impacto imediato no Jonathan Taylor no Michael Pittman ali a ofensiva dos Colts eu não vou nem comentar porque é surreal assim os Colts não são um time brilhante mas o Andrew Luck deixou claro que se bem orquestrado e claro não quero colocar o Phillip Rivers no mesmo patamar do Andrew Luck atualmente porque atualmente não tem como nem porque o Andrew Luck não está na liga mas o Andrew Luck estava no patamar acima do Phillip Rivers mas o Phillip Rivers deixou claro que se esse time de Anápolis Colts tiver o quarterback certo ele pode sim fazer coisas grandes na pós-temporada o próprio cara um time que ano passado terminou 7-9 com o Phillip Durser e sendo que o Phillip Durser estava machucado ainda por praticamente metade da temporada ele jogou mas não estava 100% merece créditos e eu acho que o Phillip Rivers não mirando aquele de 2018 mas o meio termo entre 2018 e 2019 pode dar aos Colts uma chance para vencer por isso que eu acho que eu colocaria o Phillip Rivers acima acima principalmente sem sombra de dúvida o Terry Bridgewater é o meu medo com o Phillip Rivers é que eu não assim um quarterback da idade dele tem um ano que ele claramente cai muito de um ano para o outro eu não sei como é que é o retrospecto historicamente como é que é dele conseguir recuperar e nesse estágio da carreira dele eu acho que é meio que sem volta sobre o Jared Goff eu fiquei bastante em dúvida eu sou um dos últimos habitantes da ilha Jared Goff que ainda acredita nele é ele ele mostrou é que ele jogou muito bem em 2018 ele jogou em altíssimo nível como o calor ele foi muito mal em 2017 ele jogou bem em 2018 ele foi fantástico uma parte do ano e ele caiu junto com o time dele em 2019 eu acho que existe uma justificativa que ele poderia ficar na categoria de cima porque ele tem um ano que ele mostrou que ele cai junto com o nível do resto do time então eu não acho que é de outro mundo pensar que o Jared Goff ele possa evoluir e possa ajudar os companheiros dele a jogar um pouco melhor do que eles podem o time pode jogar um pouco melhor do que a soma das peças mas até agora ele não provou que pode transceder um time ruim mas eu acho que ele fica mais ou menos na linha o Jared Goff só para te dar uma eu gostei eu concordo com o Jared Goff ele talvez não seja aquele cara que vai chegar no time e transceder a equipe como é realmente de fato que essa categoria fala mas eu gostei da colocação do Goff eu acho assim ele tem o potencial para subir para a categoria de cima mas hoje depois do que a gente viu dele em 2019 depois que a gente já tinha visto dele no começo da carreira sabendo do impacto que o McVay tem eu acho que colocar o Jared Goff nesse patamar é claro sem cortar o fato a possibilidade dele transcender na lista dele subir na lista eu acho que eu concordei então como vocês estão vendo ali eu botei na tela de novo para quem está assistindo é a maior categoria e eu acho que faz sentido você ser a maior categoria mas vamos para a última categoria Gabriel eu só queria falar duas coisas antes que eu tinha comentado sobre o Jimmy Garoppolo e o Tannehill na categoria de cima e aí eu falei que eu colocaria muito mais na categoria de baixo porque eu não considero o Garoppolo e o Tannehill capaz de transcender um time eu acho que a categoria de cima foi escrito precisam se provar e que também pode se encaixar na categoria de baixo porque no fim das contas vários corebacks ainda estão tentando se provar mas eu ainda não vi nada no Garoppolo que ele pode transcender um time e nem no Tannehill então por isso que eu falei que eu colocaria os dois abaixo e só fazer uma pequena observação eu ainda acho que o Sam Darnold pode ser um cara que pode evoluir na NFL eu sei que eu concordo plenamente então eu acho que eu colocaria o Jimmy Garoppolo e o Tannehill descendo nesse ranking e os calouros Joe Burry e o Sam Darnold junto com esse grupo de calouros com a possibilidade de subir consideravelmente nesse ranking eu acho que o Sam Darnold até uma das minhas apostas é que ele vai ter uma boa temporada em 2020 é a minha questão é que eu acho que esses caras não são capazes de transcender um time ruim em 2020 eu ainda acho que eles tem potencial para evoluir mas em 2020 eu não vejo eles ainda com essa capacidade eles podem me provar errado e o meu índice de acerto nessa lista não é 100% todo ano eu acertei no ano passado que eu coloquei o Trubisky no número 32 teve bastante gente que não gostou ouvi bastante no Twitter mas depois eu dei a minha volta olímpica mais para o meio da temporada mas eu coloquei também o Aaron Rodgers número 1 que certamente não foi o melhor quarterback da temporada então eu não posso dizer que eu tenho 100% de acerto vamos para a última categoria aqui o Z4 a rabeira da lista categoria número 6 que é reduz drasticamente o teto do seu time ou seja você tem na categoria de cima os caras que não conseguem compensar se o time não for perfeito ao redor dele eles não conseguem elevar o time de nível esses caras são os caras que puxam para baixo o nível do seu time se o seu time for bom ele vai ser o elo fraco e vai atrapalhar o seu time não estou dizendo que daqui até o resto da carreira deles mas nesse momento eles são um ponto que é a âncora que traz para baixo o time que também não são bons times aqui nessa lista mas enfim estou aqui com a lista na tela Daniel Jones em 28º é o nome que eu quero falar do New York Giants 29º na colocação Josh Allen do Buffalo Bills 30º na colocação Tyra Taylor do Los Angeles Chargers 31º Drew Locke do Denver Broncos 32º Dwayne Haskins do Washington Redskins para efeito de comparação antes da notícia do Ken Newton o Jerry Steedon era o meu 32º colocado acho que o pessoal pode ter um pouco de curiosidade quanto a isso mas Daniel Jones Josh Allen Tyra Taylor Drew Locke Dwayne Haskins Caio você está com a palavra então vamos começar a falar pelo primeiro eu colocaria o Josh Allen acima não porque não tem simpatia não tem não mas eu eu colocaria o Josh Allen acima eu não acho que o Josh Allen transcende o teu time mas eu também não acho que ele que ele reduz drasticamente o teto do elenco eu acho que eu questiono muito o Josh Allen porque ele tem um elenco que é capaz de vencer o Super Bowl acabou de chegar o Stefan Diggs então vamos ver como é que ele vai ser com um wide receiver que é muito sordo mas por exemplo hoje eu prefiro ter no meu time o Josh Allen do que o Daniel Jones eu prefiro ter o Josh Allen do que o Gardner Minshew muito mais eu prefiro ter o Josh Allen do que o Ted Bridgewater então como eu falei eu colocaria lá na categoria anterior o Ted Bridgewater para baixo e eu colocaria o Josh Allen acima como eu falei até mesmo do Tua Tagovailoa claro o Tua é um cara muito complicado de avaliar hoje porque a gente não sabe como que ele vai ser mas eu acho que eu não sou um grande fã do Josh Allen não sou eu acho que eu não sou mesmo um fã do Josh Allen por incrível que pareça os meus amigos aqui em Toronto a maioria torcem para o Buffalo Bills a maioria deles torcem para o Buffalo Bills e todos eles falam que eu não gosto do Josh Allen mas mas assim eu acho que ele comete muitos erros eu acho que a leitura de jogo dele não é boa eu não acho que ele seja o cara que vai colocar teu time em posição de vencer mas eu acho que ele quando ele está apoiado por um time que tem a capacidade de deixar ele em posição de vencer uma partida como é o caso dos Bills ele tem aquele ele tem aquele não sei como é que a gente pode dizer mas dizer aquele feeling que ele pode liderar uma campanha para vitória ele fez isso por exemplo contra o Cleveland Browns na temporada passada mas de novo eu acho que os erros que o Josh Allen cometem que ele comete os erros são assim quase imperdoáveis quando a gente está falando da NFL de um time que está brigando por nos playoffs e tudo mais nos playoffs da temporada passada ele também fez a mesma coisa mas assim eu não pensaria duas vezes entre o Josh Allen e o Daniel Jones hoje entre escolher o Josh Allen e a mesma coisa para o Gardner Minshew e eu acho que o Josh Allen teve uma temporada passada melhor do que esses dois quarterbacks eu acho que tanto o Jones quanto o Minshew que está na categoria de cima foram melhores do que a gente esperava sem sombra de dúvida o Jones até vai falar mais dele e eu já adianto que ele é um cara que por ser muito recente na NFL pode estar subindo apesar das críticas mas mas eu achei que o Josh Allen ficou você meio que pegou pesado com ele eu colocaria ele na categoria de cima então Josh Allen é eu o Josh Allen não é bom o suficiente passando a bola para jogar para ser titular na NFL eu não vejo e eu era mais pessimista em relação a ele na época do draft eu até eu vejo que ele evoluiu do primeiro para o segundo ano mas eu não acho que ele é bom o suficiente como passador para ser titular na NFL e não acredito que ele nunca vai ser ele tem um canhão no braço mas é o pior quarterback passando a bola em passos profundos o time agora tem o Stefan Dix que foi o melhor wide receiver em passos profundos na NFL em 2019 será que ele vai conseguir cortar a diferença para o Josh Allen ser pelo menos um pouco abaixo da média porque nesse momento ele é o pior passador em bolas profundas na NFL eu não sei a gente vai ver em campo em 2020 mas eu não eu não vejo o Josh Allen eu não acho que ele é um franchise quarterback ele agrega valor correndo com a bola mas ainda assim não tanto como um Cam Newton no auge como o Lamar Jackson ou até mesmo como os caras como o Deshaun Watson e o Russell Wilson que usam mais para estender as jogadas eu acho que o Josh Allen quando ele estende jogadas eu acho que é um perigo normalmente vem coisa ruim e eu não vejo eu acho que na minha opinião a gente está totalmente eu achei que o Lamar Jackson ia ser o ponto que a gente mais discordava da lista mas eu estou achando que o Josh Allen está logo ali porque eu vejo muito mais argumento para colocar o Josh Allen para baixo do que para cima e quanto ao Daniel Jones é é um cara que eu sempre fui muito crítico quem me segue no Twitter sabe mas fazendo essa lista foi o cara que eu mais pesquisei que eu mais assisti mais li mais analisei números e eu acho que agora ele já é um passador melhor que o Josh Allen e ele foi um passador melhor que o Josh Allen em 2019 ele completou muitos passes em janelas pequenas o que é difícil e ele mostrou agressividade para fazer isso o Daniel Jones ele foi muito bem sob pressão mas se você olhar os números avançados sob pressão é algo que oscila acho que poucos quarterbacks são consistentemente bons sob pressão isso é algo que é uma estatística que oscila bastante de ano após ano mas o Daniel Jones mostrou o suficiente para mostrar que a gente estava errado na avaliação dele no draft ele não é o que ele jogou como calouro não é absurdo ele ter sido a sexta escolha geral como a gente achava na época eu ainda não vejo o potencial para ser um dos 10 melhores powerbacks da NFL eventualmente porque ele comete muitos erros ele foi o jogador que se não me engano terceiro colocado numa estatística muito legal do Pro Football Focus que é turnover worthy plays que são jogadas que poderiam se tornar turnovers ou seja ele junta interceptação e fumble perdido com interceptação dropada pela defesa e com fumble recuperado pelo ataque o Daniel Jones jogou 12 jogos e foi o terceiro colocado nessa estatística ele ficou atrás só do Kyle Allen e do James Winston então se ele limpar isso e acentuar o que ele fez de bom como calouro eu acho que ele pode ser especial mas ainda é um grande C é um C gigantesco porque o James Winston nunca nunca limpou essa parte do jogo dele comete muitos turnovers e prejudicou o Zampa Bay Buccaneers em muitos momentos assim como eu acho que o Daniel Jones com essa falta de proteção na bola e acho que os números dele em geral foram melhores do que ele realmente jogou os números base eu acho que ele ainda limita esse esse teto do New York Giants é o Drew Locke eu não sei se eu cheguei a falar com você no podcast mas já falei várias vezes aqui no programa e nem quero me alongar muito as pessoas já sabem o que eu acho mas eu acho o hype eu acho que o hype em cima do Drew Locke é uma das coisas mais inexplicáveis que eu já vi desde que eu comecei a acompanhar a NFL eu ia falar até do Drew Locke ele é o cara que como eu estou defendendo quem pode estar vendo a lista e questionando a gente tem que falar dele porque é um cara que venceu quatro dos cinco jogos que você fez ano passado que está em um time em completa ascensão que fez uma off-season espetacular e eu te garanto que muitas pessoas vão até falar com você porque a torcida dos Broncos no Brasil é grande e o Drew Locke está sendo o penúltimo quarterback ranqueado é assim eu também a primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar é a seguinte dividindo em partes eu acho o hype dele muito exagerado acho também acho muito exagerado assim colocar o Drew Locke candidato para MVP tudo bem que a casa de aposta é uma coisa mas tem realmente tem gente que acredita nisso claro a gente já vinte tudo na NFL e a gente pode estar errado mas não é para isso a gente tem que ter calma na NFL ele vai estar sendo titular na semana 1 pela primeira vez na carreira o time dos Broncos tem muita coisa para se provar a linha ofensiva tudo bem que recebeu reforço mas tem que melhorar o grupo de wide receivers aparentemente vai ser muito bom mas vamos ver se vai encaixar assim eu teria calma com o Drew Locke porque tudo bem ele venceu os jogos mas ele não foi brilhante nos jogos que ele foi bem mas não foi brilhante na maior parte dos jogos que ele venceu na temporada passada que o fato dele ter vencido 4 dos 5 jogos que ele disputou é o que os fãs mais defendem então assim eu provavelmente teria colocado ele acima do Tyler Taylor mas eu não tenho um grande problema com o Drew Locke sendo ali um dos últimos mas sempre com aquele asterisco porque não dá para descartar eu não acho que ele vai corresponder o hype que ele está tendo hoje mas que ele pode ter uma evolução na NFL que com certeza vai tirar ele desse Z4 como você falou a minha questão com o Drew Locke ele nos 5 jogos dele na NFL eu acho que ele foi suficiente para provar que ele não é uma tragédia ele pertence na NFL mas ele não mostrou nada que me faça acreditar que ele vai ser um franchise quarterback eu acho que ele é basicamente o segundo ano de rookie dele como se fosse quase aquele questão do red shirt que tem muito no futebol americano universitário e assim o pessoal se pega muito 4 vitórias e 1 derrota mas o jogo contra os Chargers foi um assalto da arbitragem os Broncos deveriam ter perdido aquele jogo ele jogou muito bem contra o Houston Texans ele tem um jogo muito bom contra os Texans e jogou muito mal contra o Kansas City Chiefs e os outros jogos foram basicamente neutros ele mostrou algumas coisas bem interessantes ele passa a bola bem em movimento eu vi todos os snaps dele recentemente para um artigo ele passa bem a bola em movimento e ele evita sexo muito bem também então acho que são dois pontos bons positivos que eu pude observar fazendo esse exercício mas eu acho que o hype dele está muito grande e assim em comparação a outros anos eu acho que a parte de baixo da lista está melhor do que todos os outros anos que eu fiz eu acho que tem um meio maior que você pode mover ali os quarterbacks sem tanta diferença assim do que em outros anos acho que não tem uma elite tão grande quanto já teve na NFL mas acho que a parte de baixo está um pouco melhor porque o Dwayne Haskins eu fiquei com um pouco de pena de colocar o Dwayne Haskins na última colocação porque eu não quero eu não não estou dizendo aqui que ele nunca vai ser um bom franchise quarterback eu mantenho a minha posição eu acho que os Redskins deveriam ter selecionado o Tua eu acho que ele é um prospecto muito melhor que o Redskins mas eu não acho que eu não estou aqui dizendo que ele não tem chances nenhuma só acho que nesse momento entre todos os quarterbacks e até acho que ele jogou um pouquinho melhor do que as pessoas dão crédito a ele entre todos os quarterbacks titulares atualmente ele seria o 32º é um pouco de azar assim eu não quero dizer que ele não tem chance de jogar de virar um bom quarterback mas nesse momento ele é o 32º qual seria o seu 32º? é não eu acho que o meu 32º também seria o Dwayne Haskins eu acho que colocar um cara como o Dwayne Haskins que teve alguns sinais melhores do que todo mundo está falando na temporada passada em último pode ser um pouco injusto mas a competição em torno dele é difícil você fazer argumento para ele não ser o último eu acho que para uma lista como essa lembrando o Dwayne Haskins é praticamente um calor o que a gente está falando é um cara que pouco jogou ele estava numa circunstância ruim no Washington Haskins ano passado não é um elenco espetacular para apoiar ele longe disso sabe o que eu acho que prejudica ele em relação ao Lock prejudica o fato dele ter jogado mais ele jogou mais jogos do que o Lock então ele mostrou mais negativo então de repente se o Lock tivesse jogado 9 jogos ele teria mostrado mais negativo e seria ele o último eu acho que isso que prejudicou o Haskins nessa disputa o espaço amostral dele foi maior né sim eu acho que como eu falei desse último nível eu provavelmente teria colocado teria tirado o Josh Allen dali e teria provavelmente seria ou o Gardner Mitchell ou o Ted Bridgewater mas os outros quatro que você tem ali é o Tyler Taylor eu acho que não tem muita discussão até pelo teto dele eu acho que quando você falou muito sobre o teto no Haskins o teto do Tyler Taylor é quase zero a gente sabe exatamente o que vai ser o Tyler Taylor ele não vai ser aquele cara que vai cometer muitos erros ele vai proteger bem a gola e tudo mais é um veterano mas assim o Tyler Taylor o potencial a produção ofensiva dele é muito limitada e assim eu acho que não não quero deixar descartar todos os asteriscos que esses jovens nomes que estão na parte de baixo podem ter mas na parte de baixo desse ranking levando em conta temporada passada indo para esse ano o único que eu tiraria é o Josh Allen e eu não sou torcedor do Buffalo Bills quem está assistindo está vendo você está chutando um podcast você poderia estar assistindo por exemplo o símbolo do Buffalo Bills pintado na parede aqui do Caio brincadeira estava com uma jersey maneiríssima do Toronto Blue Jays o baseball que ao que tudo indica vai voltar mas essa foi minha lista dos 32 quarterbacks titulares e essas foram as críticas do Caio os debates as discordâncias acho que deu para fez as vezes bem do público ali nos pontos e só para a gente encerrar qual que você acha que de todos esse aqui qual que seria o que você subiria ou desceria mais posições acho que acabou que sendo o Lamar ou o Bridgewater né mas já que a gente está falando lá na parte de cima seria o Lamar foi a primeira coisa que eu vi logo o Lamar Jackson para mim eu não consigo eu sou muito aberto a outras opiniões e tudo mais mas eu não consigo colocar o Lamar Jackson como o quarto melhor quarterback da NFL colocaria ele como um top 3 playmaker que é quase uma categoria que a gente tem que fazer separado na NFL categoria até que seria mais justa mudando de posição o Chris chama Keffer por exemplo mas como quarterback o Lamar Jackson nesse ranking seria o cara que eu desceria mais posições seguido pelo Ted Bridgewater e que eu subiria mais posições provavelmente eu odeio ter que dizer isso mas o Josh Allen seria não pelo fato de ser o Josh Allen mas eu acho que pelos outros é não assim a gente falou do Matthew Stafford subiu um pouco o Dak Prescott e o Big Bang que pra mim são considerados elites desde já então na categoria que a gente colocou que você colocou um pouco abaixo o Kyler Murray o Kyler Murray seria um cara que como eu falei eu colocaria acima do Garoppolo acima do do Ryan Tannehill eu rebaixaria o Garoppolo e o Tannehill também de nível sim eu diria que o cara que eu colocaria que eu desceria mais é o Lamar Jackson sem sombra de dúvida seguido pelo Ted Bridgewater faria o asterisco pra um cara igual o Joe Burrow por exemplo e eu subiria o Josh Allen eu acho que o Josh Allen não é um cara que transcende time mas ele também não é um cara que é do santo teto apesar de que a leitura de jogo dele que não é algo que você aprende tanto na NFL é algo questionável e isso preocupa um pouco eu acho que seriam essas principais alterações que eu faria Gabriel mas é isso essa foi a discussão do ranking dos 32 quarterbacks a gente estava conversando antes com o Caio a gente falou eu não vou estender mas vou deixar rolar até onde a gente tiver que discutir eu achei que ficou um pouquinho mais longo do que de costume mas não ficou com muita gordura digamos assim Caio muito obrigado pela sua participação e até a próxima obrigado Gabriel como eu falei sempre que você precisar pode me convidar eu agradeço pelo convite faz o jabalá do Twitter que eu já ia esquecendo sim e assim completando o dia anteriormente temas como esse sempre que você precisar é muito bom falar mais uma vez sempre precisar é só me chamar no Twitter eu estou lá Shotgun FA ou Caio Miari e também no descore.com estou lá escrevendo de futebol americano mas é isso grande abraço Gabriel obrigado por todo mundo que ouviu e obrigado pelo convite então é isso meu nome é Gabriel Martins vocês estiveram comigo com Caio Miari o podcast cara dos esportes volta domingo de noite segunda-feira de manhã dependendo do andamento não antecipo mais gravação eu já aprendi essa lição mil vezes e aprendi a milésima primeira vez nesse último domingo então é isso pessoal até a próxima tchau